Pelo menos 123 pessoas morreram, cerca de 750 ficaram feridas e 1.500 estão dadas como desaparecidas na sequência do tornado que atingiu no domingo à noite a cidade de Joplin, no estado de Missouri. Cerca de 2.000 edifícios foram destruídos, sendo este o tornado mais mortífero registrado nos Estados Unidos desde 1947. Eu estava de pé, o meu apartamento é aquele da esquerda, onde se vê o móvel da televisão. À direita do móvel ficava o armário onde me refugiei. Estava no terceiro atalho e caiu tudo em cima de mim. Levantei-me, olhei à volta e vi tudo isto. Tentamos recuperar o que podemos. Os vizinhos ajudam-se uns aos outros. Hoje há um pouco de sol e toda a gente tenta arranjar o que pode antes que os tornados regressem esta noite. As autoridades avisaram que podem ocorrer mais tornados na zona centro-oeste e recomendaram à população que procura abrigo. Perto de 50 tornados foram registados durante o fim de semana no centro e norte dos Estados Unidos. Nos arredores de Oklahoma, um tornado provocou a morte de pelo menos cinco pessoas. Os estados do Kansas e do Texas também foram atingidos por tornados, embora não tão violentos como o registrado em Joplin. Os estados do Kansas e do Texas também foram registrados em Joplin. Os estados do Texas também foram registrados em Joplin. Os estados do Texas também foram registrados em Joplin.